Olá, meus amigos do tênis, tudo em ordem? Quero falar um assunto hoje que eu venho pensando, não é? E não sei ainda qual será a resposta disso que eu vou colocar para vocês. Muito bem, o tênis no mundo inteiro é conhecido por ser um esporte muito importante para a terceira idade. Não é? Quantas pessoas com mais de 60, 70, 80 anos conseguem jogar tênis, se divertem jogando tênis? Eu posso dar o exemplo do meu pai e da minha mãe que jogaram até quase os 90 anos, não é? Esse esporte maravilhoso. Onde é que fica a minha preocupação? Antigamente, por conta de umas raquetes mais pesadas, menores, com um encordoamento mais rústico, nós aprendíamos a jogar tênis de uma maneira muito simples, não é? A gente batia uma direita assim e uma esquerda assim, um saquezinho fácil, tudo muito fácil. Muito bem, o que eu vejo nos dias de hoje são adultos principalmente aprendendo a jogar tênis, mas tem professores que querem ensinar, esses adultos amadores que nunca jogaram, querem ensinar essas pessoas a jogar, como o Nadal, como o Djokovic, como, sei lá, Agassi. Pessoal, calma, calma. O tênis é um jogo muito difícil. Leva muitos anos para um garoto que treina 3, 4, 5 vezes por semana, depois de 10 anos, ele tem os golpes mais aperfeiçoados, com empunhaduras mais radicais, com golpes com duas mãos. Muito bem, se nós ensinarmos dessa maneira, o grupo de adultos que em breve estarão na terceira idade a jogar dessa maneira, como é que uma pessoa, uma pessoa com 70, 80 anos, que você já tem, logicamente o corpo está mais duro, as pernas já não mexem tanto, mas eu ainda consigo jogar, eu ainda consigo brincar, jogar uma dupla, dar um lobby. Agora, se eu aprender a jogar tênis do jeito que joga o Nadal ou o Djokovic, que é como muita gente está ensinando, esse grupo de amadores, imagina um senhor de 75, 80 anos, tendo que bater com uma empunhadura aqui, 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 com uma esquerda aqui, não vai conseguir, não vai conseguir. Eu garanto que não vai conseguir. Ele pode acertar uma bola ou outra, mas ele não vai se divertir jogando tênis. Vamos facilitar o aprendizado. Vamos fazer o tênis ser um esporte fácil, fácil, gostoso, leve, que você vai poder jogar com 80, 90 anos, como meus pais, com muito orgulho, jogaram. E como tantos outros, a gente vê em vídeos aí, no Instagram, na internet, pessoas com quase 100 anos jogando tênis, ainda de uma maneira divertida. Por quê? Aprenderam a jogar um tênis fácil, simples, sem muita novela. Não vamos inventar a roda. Vamos copiar aquilo que deu certo. Uma coisa é um garoto que sonha em ser um profissional. Outra é um adulto que quer se divertir, quer fazer um esporte, quer fazer relacionamento, quer fazer amigos, quer ter sua hora de lazer. Então vai essa dica para vocês e vamos ver no futuro o que é que vai acontecer. Um grande abraço a todos.